Quatro projetos de lei foram discutidos e votados na terceira reunião ordinária da Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Estiveram presentes o presidente da comissão, o vereador Eduardo Magoga, e os membros Luiz Cirilo e Carlinhos Camelô, ainda o suplente Igor Diego. O primeiro projeto trata da discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Carlinhos Camelô, favorável ao substitutivo total ao PL 405-2017, processo 225-901, de autoria do senhor Campos Filho, que altera os artigos 2º e 3º da lei nº 11.624, de 22 de julho de 2003, que dispõe sobre a proibição do comércio de veneno denominado organofosforacarbamato, conhecido como chumbinho, em farmácias, supermercados, mercearias e similares, no município de Campinas e da outras providências. Luiz Cirilo e Eduardo Magoga votaram favorável e, por isso, o projeto foi aprovado. O segundo item foi a discussão e votação do parecer favorável de Eduardo Magoga a um projeto de lei de 2020 e emendas de autoria do vereador Arnaldo Salvetti, que institui um programa de combate e prevenção à violência contra a mulher no município de Campinas. O vereador Cirilo, como vota? Senhor presidente, eu acompanho o parecer exarado por vossa excelência no PLO 181-2021, projeto de autoria do vereador Arnaldo Salvetti. Consequentemente, fica consignado o meu voto favorável. O terceiro item foi a discussão e votação de outro parecer favorável de Eduardo Magoga. Dessa vez, há um projeto de lei de 2021 e emendas de autoria de Luiz Cirilo. Também foi aprovado. Dispõe sobre a criação de canal de atendimento telefônico em todas as empresas prestadoras de serviço por aplicativo no âmbito do município de Campinas e da outras providências. O meu voto já foi exarado favorável, então peço o voto ao vereador Carlinhos Camelô. Como vota, vereador? Eu também acompanho o voto da vossa excelência, o projeto é muito interessante para a cidade de Campinas, no qual é proposto pelo vereador Cirilo, que sempre tem projetos aqui bons para essa casa, então o meu voto é favorável também. Obrigado, Carlinhos. Eu passo a palavra ao vereador Cirilo para ele se posicionar e, se você quiser, vereador, já comentar sobre o projeto da importância, se o senhor fica à vontade. Como é de conhecimento de todos, hoje a tecnologia permitiu que a compra, a aquisição de produtos seja feita via internet, seja feita via os canais de telefone. Ocorre que, infelizmente, algumas empresas deixam a desejar na hora em que ela vai fazer o pronto atendimento. O objetivo desse projeto é criar realmente esse canal de atendimento, onde o consumidor que prestigiou aquela empresa, através do site de compras, ou mesmo pelo telefone, que ele possa ter um canal de comunicação para que ele possa reclamar. O objetivo principal é reclamação. Outro parecer de Magoga compôs o quarto item da reunião. Ele foi favorável a um projeto de lei de 2021, de autoria do prefeito de Campinas, que altera uma lei de 2013, que dispõe sobre obrigatoriedade de bares e restaurantes fornecerem como opção comandas impressas para controle de consumo dentro do estabelecimento. Também foi aprovado. Os parlamentares agradeceram por mais uma discussão concluída. Só queria aqui abenizá-lo pelo trabalho que o senhor tem feito nessa Comissão de Economia e Direito do Consumidor, que eu sei que o senhor é combatente, está sempre aí nessas reuniões, participando e procurando o melhor passar de Campinas. Obrigado. 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 Obrigado.